Realizada a segunda mostra de produção científica das licenciaturas do Instituto Federal de Minas, Campus Januária, a proposta foi discutir a importância da pesquisa na formação do professor. Antes das apresentações orais e de pôsteres, os alunos das licenciaturas de Física, Matemática e Ciências Biológicas foram para o Amfiteatro. Neste espaço, os estudantes conversaram com o professor e doutor Cláudio Pinto Nunes, da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que falou do desenvolvimento da pesquisa no ensino superior. Porque até muito recentemente a pesquisa era muito restrita aos cursos de bacharelado. E à medida que a gente tem compreendido que a formação do professor é também a formação na dimensão da pesquisa, Então, essas discussões sobre formação do pesquisador precisam adentrar os cursos de licenciatura, portanto, adentrar os cursos de formação de professores. Justamente por entender que muitos desses professores, desses futuros professores, demandarão essa formação para a pesquisa na sua atuação profissional. Também por entender que a formação nessa dimensão da pesquisa possibilita o acesso a conhecimento muito mais amplo do que apenas as disciplinas dos cursos. E também por entender que muitos dos nossos estudantes irão futuramente para a pós-graduação. Então, nós temos a obrigação de proporcionar a eles, pelo menos, esses três vieses de formação. A formação em si, pelo próprio exercício da pesquisa, a formação para o preparo para a pós-graduação e a formação na dimensão da pesquisa para ser um professor atuante na educação básica, também pesquisador. Após a palestra, ocorreu a mostra dos trabalhos pesquisados. E foi uma grande oportunidade para os acadêmicos apresentarem a toda a comunidade o que eles estudaram. Com o acadêmico do curso de licenciatura, a pesquisa é extremamente importante para conciliar esses três pilares. Uma vez que, quando você vai para a sala de aula, você precisa ter consciência sobre o que é a pesquisa e o que é a extensão. E o pesquisa, ensino e extensão estão diretamente ligados, estão atrelados entre si. Não tem como você desvincular pesquisa, extensão e ensino. Para Evanilson, a mostra foi ainda mais especial. Ele acaba de ser premiado, em primeiro lugar, no quinto seminário de iniciação científica em Montes Claros. E nós fomos premiados porque o nosso trabalho atendeu as demandas sociais da nossa instituição e também da sociedade. E foi um momento muito marcante porque nós podemos expor o nosso trabalho e divulgar os resultados da nossa pesquisa, não só para a nossa instituição em si, mas para toda a rede federal do Norte de Minas Gerais. Esse prêmio, ele traz uma contribuição no sentido de a gente estar repensando os nossos cursos também. E aí, com a visão desse aluno que sai daqui do nosso instituto, o que ele acha de positivo, o que ele acha que precisa ser melhorado? Eu acho que é uma contribuição também no sentido de a gente estar revendo o projeto pedagógico dos cursos, tanto de física, como de biologia, como de matemática. Então, assim, ele contribuiu muito, eu acho que em todos os aspectos, não só no sentido de incentivar o aluno e falar assim, olha, você da licenciatura também não só pode pesquisar como deve. Isso não é um privilégio só do bacharel, né? O licenciado também, ele também não só pode como deve pesquisar. Então, eu acho que incentivou muito mais com esse prêmio, né? Os alunos a buscar a pesquisa na sua formação. Voltando à segunda amostra de produção científica no Instituto de Januária, as temáticas foram bem diversificadas. O Ilha abordou através de fotos a Gruta dos Anjos em Brejo do Amparo, um lugar bastante movimentado. Essa gruta, ela é bem conhecida aqui na região. É uma gruta considerada urbana por ser só 6 quilômetros do centro de Januária. E ela não é catalogada, ela não é reconhecida pelo CNB, que é o órgão que trabalha com cavernas aqui no nosso país. E ela não é mapeada, ela praticamente não tem nada sobre essa gruta. Porém, é muito visitada. Eu acredito que mais ou menos 30, 40% da população de Januária já foi nela, já conhece ela. E em relação a isso, essa grande visitação, ela está sendo muito depredada. Quebras de estalactite, quebras de espelhotemos, pisoteio do solo. Então, por isso esse trabalho. Por isso a criação de unidade de conservação. Por mais que toda caverna tenha uma lei que fala que toda caverna tem que ser protegida por patrimônio da União, ela não é. Então, essa unidade de conservação é uma estratégia que eu encontrei e é falada por vários autores para a conservação dessa gruta. Para todos que se envolveram, o resultado foi positivo. Nossa, foi um dia muito proveitoso, muito rico, de grande aprendizado. Eu acredito que são esses momentos, eu costumo dizer, que a construção do conhecimento, ela se dá não só numa sala de aula. Sala de aula é só um dos espaços. Esse espaço aqui, eu acho que proporcionou muita reflexão sobre a importância da pesquisa. Para o aluno perceber justamente que o ensino tem que ser sempre atrelado a ela.